Fala Tricolada, Alexandre Antônio na área para mais um vídeo aqui no canal, é, eu preciso do seu like, preciso também da sua inscrição, porque eu estou quase chegando ao número de 20 mil inscritos, então eu conto com você. Esse vídeo de agora que você vai assistir é um vídeo de análise, jogador por jogador, vou dar nota para a rapaziada que derrotou o Ceará lá no Castelão, 3x1, o Fluminense brincou, jogou muita bola, o Fluminense está muito bem nessas últimas rodadas aí do Brasileirão, então já aviso que a nota está alta para a rapaziada, tem nota boa para o moleque de Xerém, então curta esse vídeo, se inscreva no canal e já vai deixando o like aí. Vamos para a análise? Então vamos começar com o Marcos Felipe, 3, 4 defesaças na partida, muito bem, irretocável a atuação do nosso goleiro, mostrando que é o nosso goleiro da próxima Libertadores, aí da Libertadores 2021, é Marcos Felipe no gol e ninguém mexe com o meu garoto, vamos dar uma nota para o Marcos Felipe, nota 7 para ele. Agora vamos para o Calegari, em alguns momentos, tocou bola errado, perdeu alguns lances, deu espaço em outros, mas apoiou, lutou, fez boa marcação, não fez uma atuação tão boa como nos últimos jogos, o nosso menino Calegari, mas não comprometeu, ficou ali na média, vou dar uma nota 6 aí para o lateral direito do Fluminense, o Calegari. Lucas Claro, disparado o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro, joga muita bola o Lucas Claro, partidaça desse homem, e o Nino também é outro, a melhor dupla, já falei isso em algumas lives e repito aqui, a melhor dupla de zaga do futebol brasileiro. Se o Nino não estiver numa seleção olímpica, e o Lucas Claro numa seleção brasileira, alguma coisa está errada aí no mundo da CBF. Vou dar nota 8 para o Lucas Claro, é Nino irretocável, dando carrinho na hora certa, se jogando na frente da bola, partidaça do Nino, ele também merece a mesma nota que o Lucas Claro, que é a nota 8. Agora vamos para o Egídio, melhor partida dele com a camisa do Fluminense disparado. Deu belíssima assistência para o gol do Martinelli, com a assistência dele. depois deu uma outra assistência, batendo uma falta, aquela que vai morrendo lá na marca do Cal, o Granada, pô, meter de cabeça, duas assistências, dois gols. O que eu faço com um homem desse? Tem como criticar um cara desse? É um partidaça do Egídio. É assim que a gente quer ver você jogar Egídio. Vou dar uma nota 8 para tu, meu cabra. Nota 8 para o Egídio. Iago, quase deu um gol para o Vina, cara. Quase deu um gol para o Vina ali na lateral e foi se meter, porque o Iago está em todos os lados do campo, né? Está na direita, está na esquerda, está na zaga, está no ataque. O Iago não para quieto, né? Parece que tem um acelerado o Iago. E ele quase deu esse gol aí para o Vina. Foi um pequeno erro, mas é a mesma coisa de sempre. O Iago não muda. É impressionante. É todo jogo lutando, dando carrinho, marcando, brigando, lutando, procurando o bem do meio de campo do Fluminense. Mais uma boa partida do Iago, ele vai ficar com a nota 7. Martinelli, cracaço de bola. Cracaço. Além para acrescentar, olha, para acrescentar a qualidade técnica desse menino, mata a bola, cabeça erguida, sai jogando, troca passe. Jogou hoje de segundo volante, começou jogando como segundo volante, se atreveu, chegou perto da grande área, trocou figurinhas ali com o Nenê. É a posição dele, segundo volante, ele tem categoria, ele tem técnica para fazer essa função de segundo volante. E o menino ainda faz gol. Além de fazer isso tudo, além de destruir ele na posição de volante, de segundo volante, até de primeiro volante, o menino ainda faz um gol. Fez o gol dele aos 13 minutos do segundo tempo, após a assistência do Gidal. Nota 8 para o Martinelli. Nenê. Atenção com o Nenê. Aos 44 minutos, deu a assistência para o gol do John Kennedy. JK recebeu um passe açucarado do Nenê. Aos 44. Fez ótima jogada que originou o gol do Martinelli. Fez uma troca de figurinhas lá com o Egídio pelo lado esquerdo. Uma jogada lindíssima que originou o gol do Martinelli, que o Egídio deu a assistência para o Martinelli fazer o gol. Partidão do Nenê. Ele saiu ali aos 41 minutos do segundo tempo para a entrada do Hudson. Jogou muita bola para mim, na minha opinião, foi o melhor em campo. Nota 9 para o Nenê. Luca. Só tenho uma coisa para dizer sobre o Luca. Saiu aos 22 minutos do segundo tempo para a entrada do Araújo. Mais uma partida fraquinha dele. Nota 4 para o Luca. John Kennedy. Deu uma furada bizonha lá aos 31 minutos. Mas olha, antes da furada bizonha que ele deu, que ele perdeu o tempo da bola, ele puxou essa bola, tomou a bola do jogador da equipe do Ceará e arrancou em direção ao gol. Se ele acerta a bola, era um golaço. Mas no segundo lance que ele teve, nessa mesma posição, lá pela direita, que ele recebeu a bola, dominou, entrou na área. Aí, meu amigo, JK não perdoa. E foi isso que ele fez. Ele se incomodou, correu e confundiu a zaga adversária. Saiu com câimbra, saiu com câimbra lá pelos 22 minutos do segundo tempo. Correu muito, entrou o Granada no lugar dele. Cara, eu vou dar uma nota 8 para o John Kennedy, pelo esforço, pela correria, pelo gol que ele fez, pela responsabilidade que ele tomou para si de substituir um ídolo como o Fred e foi lá e deixou o dele. Nota 8 aí para o JK. Luiz Henrique. Cara, Luiz Henrique, ele tem habilidade. A bola vem, ele mata no peito e bota no chão. Faz jogada plástica, bonita. Sabe fazer um drible. É habilidoso pra caramba, Luiz Henrique. Tem uma qualidade tremenda, mas ele tem que soltar mais a bola. Prende muito a bola. Não tem hora que vem nos contra-ataques, que é a hora para ele arrancar, partir para cima do jogador. Ele escolhe a pior opção. Ele deu uma caída em relação ao jogo anterior, por isso que ele vai receber uma nota 6. Mas tem uma qualidade esplendorosa. Nota 6 aí para o Luiz Henrique. Mais uma fera de xerém. Granada. Vamos começar a falar da rapaziada que entrou no segundo tempo. Granada entrou aos 22 de segundo tempo no lugar do JK. E aí vai um camarada do Egídio, bate uma falta. Aquela que vai morrendo ali na maca do cal. Deu o Granada, que é alto, forte. Camisa 9. Um substituto ideal para o Fred, porque ele tem corpo. Na Libertadores, bota o Granada. Porque ele tem corpo, ele tem força, tem presença de área, sabe fazer o gol. Foi lá e, pô, testou para dentro do gol. É isso que ele sabe fazer. Granada neles. Nota 8 para o Granada. Aí o Araújo. O Araújo entrou aos 22 no lugar do Luca. Do Luca. O famigerado Luca entrou o Araújo. Apareceu um pouquinho ali, naquela correria do Araújo. Vou dar uma nota 6 para ele. Nota 6 aí para o Araújo. Depois entrou o Hudson aos 41 no lugar do Nenê. Entrou o Pacheco também aos 41 no lugar do Luiz Henrique. Pouco tempo para eles mostrarem alguma coisa. E essas aí foram as substituições feitas pelo Marcão. O Marcão, o Fluminense evoluindo tremendamente nas mãos do Marcão nessas últimas rodadas. Já é a terceira partida que o Fluminense joga bem. A gente pode fazer até as substituições. O Marcão está melhorando até nas substituições. Porque não é só o que ele fez. Ele fez substituições interessantes. Saiu o Nenê, ele colocou o Hudson para segurar ele no meio de campo. Dá a cadência. Tirou o Luiz Henrique, colocou o Pacheco também, que é um cara agudo. O Luca saiu e colocou o Araújo aberto pelo lado. Saiu o centroavante JK, ele vai e me coloca. O Granada também, que vai e faz o gol. Até nas substituições, o Marcão está evoluindo. Estou começando a gostar do Marcão no Comando Técnico Fluminense. Estou começando a querer fazer uma campanha para o Roger não vir e o Marcão ficar. E o que vocês acham? Deixa aí o comentário de vocês. Deixa aí embaixo, para a gente poder dar uma olhada. Para ver a opinião de vocês. Rapaziada, muito obrigado. Estamos felizes da vida pelas atuações do Fluminense, pelas vitórias, pelos três pontos. Comece a jogar na casa do inimigo e vencer com tranquilidade como fez esse jogo. Estamos muito felizes e estamos firmes aí para conseguir essa vaga na fase de grupos. Estamos juntos. Deixa o like, se inscreva no canal. Vamos chegar a 20 mil inscritos até o dia 25 de fevereiro. Posso contar com vocês? Um beijão no coração de cada um, um beijo na família e até o próximo vídeo. Fui! Um beijão no coração de cada um, um beijão no coração de cada um, um beijo na família e até o próximo vídeo. Um beijão no coração de cada um, um beijo na família e até o próximo vídeo. E aí